Nós estamos em breve com todos os custos do Acana, conforme o que eu adoro a palavra no ano passado. Mas, por um dia de ano, tanto as finanças sociais como as finanças estão pagando, as finanças estão pagando, a base de R$450,00 para cada fase. Então, ela cai como surpresa conosco, no momento em que o lançamento especialista saiu, com isso aqui estão a mencionar algo completamente diferente. O lançamento especialista basicamente está a base, que vai incorporar saldos, então, agora é a primeira fase, tem que virar R$6,00 em lugar de R$3,00, e o resto é R$3,00. E você nota o que eu vou acordar na mesa. Eu acordo na mesa, quando eu aviso, está a votar R$450,00 para cada fase, e entrando um dia no ano e outro ano, R$6,00 para cada fase. Então, nós não vamos escutar, porque ela cai totalmente como surpresa, e porque ela sai um carro na mesma hora também, para o ministro conseguir, pensando que você nota e a votar, e nós estamos em espera para o lançamento especialista, e eu vou sacar a maneira como a palavra. Oficialmente, é a acção, a comissão, como que é a peticão, que é para o lançamento especialista, e cumprir com a palavra. Para o meio do dia do sol, nós não arranha, e saque, então, é um boiço, que você vai tomar lugar. Algo, depois de dias doze, 25, ou seja, dias doze, aderendo um carro, na onda que você pensa, que está cumprindo com a parte de R$450,00, e se é notatura para a palavra, que é incluído também, entrando um dia no ano, é subido para 6,00 para cada fase. Então, agora que não é, em todo caso, não está pendente, se como que entrando um dia no ano, já, provavelmente, não está pendente de um outro governo, nós estamos aguardando a confirmação de parte do formador, que não se o cumpre totalmente com o acordo, e se nós tínhamos, e não, não se vai pegar nem membros. Como que é decisão, então, decisão, que agora, tomou a base de um mochão, durante uma reunião general de abogado, nós estamos aguardando o membro, para assinar a aprovação, para ver um cambio, em loja da decisão. Nós estamos pendentes de decisão, de oferir, meio dele, de parte do formador, para que o cumprimento, o acordo completo, e no momento, nós estamos aguardando o membro, para que passo, para que a acção. Nós estamos comprando que é possível suportar, pois nós não podemos esperar, como que não, oficialmente, o nosso ministro, o nosso governo ainda, não pode fazer nenhum cambio, o que nós pedimos, se nós pode fazer um dosagre, se nós pode fazer uma palavra, uma coisa que não pode ser como prioridade, no momento em que o governo não vai formar, dentro de um certo tempo, que o governo não vai formar, que também cumpre o acordo, a palavra que tem a maneira, que eu vou fazer com o ministro anterior. Então, se nós pode fazer um dosagre e nada, para nós, se que acaba, esse é um motivo, para que o governo não vai se atender, ou se nós tem um dosagre, que o governo não vai, que o governo não vai, que o cumpre, que o acordo, na palavra que tem a palavra, então, agora, esse, de nossa opinião, é um motivo suficiente, para ter um cambio, na situação, no momento em que o governo não está esperando, que o governo não vai ter ido para o formador, ou seja, no porraço, oficialmente, nós simplesmente queremos entusiasse, que o teneu cuenca, que a palavra, e o cumpre, que a palavra, de maneira, assim, como o governo não vai dar, em ministro anterior, mas, o governo não vai complicar, ou seja, que o governo não vai, que o governo, que o governo, para manter a acção. Obrigado.